Olá pessoal mais um episódio do viajustec pelo jeito a microsoft continua nessa velocidade vai ter episódio e ajuste com mais frequência do que nunca é isso aí pessoal bem vindo à nova versão do windows sim eu fechei a loja subir quando eu subi estava aqui disponível estava disponível não estava pedindo para poder iniciar a máquina para poder fazer a instalação da nova versão do windows a compilação do windows 10 18 865 e é isso aí galera vamos ver o que que ela tem de novidade aqui beleza eu não vi ainda acabei de atualizar que estou trazendo o vídeo para vocês aí eu não vi ainda é o que que ela tem de fato peguei uma tradução aqui que eu pedi para fazer aqui no google translator no google tradutor do blog da microsoft falando sobre essa nova compilação vamos ver aqui o que que nós temos aqui de melhorias e modificações alterações gerais e melhorias e correções para o pc né na opção do cursor e pointer e dicas e ferramentas serão exibidas quando você mover o mouse sobre diferentes opções cores e vamos ver isso aqui que deve estar em customização vamos vamos é tudo aqui depois a gente vai vai a gente vai revendo aqui é corrigir um problema em que o comando copiado narrador no modo digitalizar no campo de texto escreveu um comentário no facebook resultou na mensagem o item não pode tirar o foco o narrador agora no seu estado de alternância da caixa de seleção do list view é corrigir um problema em que o narrador leu terminou de carregar várias vezes ao carregar uma nova página no chrome corrigir um problema em que o narrador não lia conteúdo da célula no excel ao usar f2 para edição corrigir um problema em que o narrador dizia fim de linha quando navegava para uma célula vazia durante a edição de uma tabela modo de digitalização o modo de digitalização será desativado para permitir a digitação no campo de edição de um controle giratório corrigiram um problema em que o narrador não podia é não lhe informações de rótulo a área do botão a lógica de fallback do narrador aprimorado para controles sem nome acessível o narrador apresentará agora propriedades inválidas obrigatórias em mais controles corrigiram o problema em que o narrador braile mostrava o título da janela em vez da primeira linha na exibição em braile para navegar até o início do documento para navegar até o início do documento para navegar até o início do documento com ctrl mais home e uma área de edição de texto agora o usuário do narrador braile pode ativar links de maneira confiável através da chave de roteamento corrigiram o problema em que o narrador braile não processava informações de exibição em braile sob o login ao criar uma página no facebook.com corrigiram o problema em que o narrador braile mostrava um nome acessível no início de cada linha em uma área de texto corrigiram o problema que resultou em uma cópia vazia duplicada de determinadas pastas sendo criadas na atualização de alguns usuários corrigiram o problema em que o computador corrigiram o problema em que o computador corrigiram o problema em que o computador em que se o computador suportasse o wi-fi e você tivesse a guia desempenho definida como padrão no geseador de tarefas a sessão do geseador de tarefas da sessão wi-fi na guia de desempenho parecia estar selecionada mas os detalhes exibidos seriam para a sessão da cpu corrigiram o problema que fazia com que alguns insiders recebessem prompt inesperados de bitlocker para criptografar determinadas unidades e posteriormente não criptografar é muito fácil problemas conhecidos lançar jogos que usam isso aqui ainda continua tá isso aqui nas builds insiders já tem é continuado eu não uso essas coisas então eu não tô presenciando esse tipo de tela continua continua com problema em alguns leitores de cartões sd realtec que não estão funcionando corretamente eles estão investigando o problema ainda não conseguiram achar um determinante causador disso as placas de som também apresentam problemas tá problemas conhecidos desenvolvedores se você instalar qualquer uma das compilações recentes do script o editor red e alternar para o anel fast ou slow é rápido ou lento o conteúdo opcional como ativação do modo desenvolvimento falhará você terá que permanecer no anel rápido no modo rápido para adicionar e instalar e ativar conteúdo opcional isso ocorre porque o conteúdo opcional será instalado apenas em compilações aprovadas para versões específicas aqui tem um negócio do bing insider tá bom galera é no quesito geral não teve modificação né no visual continua do mesmo jeito tá eu achei que o consumo deu uma abrir aqui a barra de notificações para que vocês possam ver eu achei que o consumo deu uma elevada eu não sei se tem a ver com o driver da minha placa gráfica tá mas o driver tá instalado tá se vocês olharem aqui ó tá aqui o catalise control center rodando sem problemas tá o driver da minha da minha placa tá instalado deixa eu fechar aqui a central de ações agora abriu tá dizendo que tem problema com o pendrive não tem nenhum tipo de pendrive conectado essa mensagem antiga é vamos ver aqui o edge continua o mesmo edge de sempre não é o edge chromium tá aqui ó continua o mesmo edge de sempre o edge de sempre o edge chromium tá aqui tá ok ok vamos aqui vamos aqui nas configurações para ver o que que tem eu não sei se é porque eu tô gravando deixa eu ver como é que tá o consumo de recurso aqui vamos abrir com o gerenciador de tarefas deixa eu ver aqui como é que tá o desempenho eu tô gravando tá com 100% de cpu agora caiu para 57 42 o cantagem tá comendo 15% a memória tá 56 por cento mas tá comendo o cantagem o edge bom deixa eu fechar o edge aqui então para ver se melhora o desempenho não fechou deixa eu fechar isso aqui vamos ver se eu consigo finalizar pronto fechei o edge ainda assim continua com alto consumo de cpu wps office tal é bom galera consumo tá aí vamos ver aqui as configurações tem alguma mudança o sistema tá ok eu não uso luz noturna não fica bom na minha tela de lcd de 42 polegadas aqui na parte de personalização e vamos ver aqui é aqui também não mudou nada aqui também não vamos aqui na parte de cores e também não mudou absolutamente nada efeito seus parentes ativado tá você que não alterou nada vamos ver aqui na parte de de temas tem alguma modificação não não tem a não tem modificação não ver que isso tem alguma coisa na barra de tarefas local da barra de tarefas ocultar títulos vários monitores tal mostrar contexto contatos na barra de tarefas desativado ativado ela aparece lá tá vendo eu vou desativar isso aqui eu não uso vamos ver o que que nós temos aqui de opções de iniciar você há mais blocos desativado lista de aplicativos a galera não teve teve mais correções na questão de acessibilidade do narrador né mas em tese a essa nova compilação aqui não tem nada de especial nada de inovador assim no windows não foi mais mesmo um tempo que eu gastei para poder fazer atualização e esse aumento no consumo que eu achei curioso aqui tá o windows explorer não tem nenhuma modificação no windows explorer eu não tenho recebido nenhum tipo de mensagem em nada disso deixa eu ver aqui a parte de gerenciamento de hardware pra gente ver como é que tá aqui os dispositivos gerenciador de dispositivos deixa eu abrir isso aqui pra ver uma coisa ó vamos ver aqui se tem algo de interessante aqui adaptadores de vídeo a md radion hd 6450 tá o driver proprietário em princípio acredito eu que seja isso mesmo adaptadores de rede tá ok não tem nenhum dispositivo que não foi reconhecido deixa eu dar uma pesquisada aqui pro desencargo não tem nada aparentemente tá tudo reconhecido tá galera bom é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo tive que trazer acabei de receber essa compilação não tô vendo nada de de tão extraordinário assim mais a correção de partes do narrador mesmo no mais continua o windows 10 funcionando aqui tranquilo quem gostou do vídeo clique em gostei quem não se inscreveu no canal se inscreva marque o sininho para receber notificações ajude o canal valeu eu fui